Madalena Pecadora Jóias aos mendigos da região E seguiu o Nazareno pelos mais longos caminhos Sofrendo por ver o mestre com a coroa de espinhos Até que os judeus mataram sem nenhuma piedade Sua mais linda esperança, seu sonho de felicidade Jesus um dia humilhado Lá na casa de Simão Os fariseus ansiavam Pela sua destruição Mas chegando Madalena Presta um decente de luz E as lágrimas de seus olhos Lavou os pés de Jesus Com seus longos cabelos Os pés do mestre enxugou E de um vaso de alabastro Tirou o perfume e os banhou Teu Nazareno falou Em frente aos fariseus Estás perdoada, mulher Eu sou o filho de Deus Hoje Maria Madalena Santa do arrependimento É venerada nos templos E serve de ensinamento Santa Maria Madalena Ajuda-me a dar lição E semear todas as normas Sacro Santa no perdão Música 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 Música